E aí, pessoal, eu vou fazer um vídeo da música nova do Grão Rodeio que lançou agora. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tem livro ainda, quem quiser, 20 reais mais frete. E por enquanto é isso. Sem novidades ainda. Se eu tiver alguma coisa, eu aviso. Se cuidem e até mais. Se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. E aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. E aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. E aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.